Música 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 De palestras técnicas e treinamentos, né, teve um treinamento agora com o Heriberto Segurança, né, que teve há poucos dias e a gente está mantendo aqui as palestras técnicas. Eu tinha anunciado numa palestra técnica que a gente ia tentar fazer o planejamento para março, para o planejamento do CISL. O planejamento a gente está prevendo ele para o dia 10 e 11 de abril agora, por causa de alguns problemas de agenda. A gente acabou tendo que passar um pouquinho mais adiante. Bom, a palestra de hoje é Apache OpenOffice, o renascimento do OpenOffice.org, sobre as penas da Apache Foundation. Dentro do processo aí de que, quando a Oracle adquiriu a Sun e resolveram, ele resolveu passar o projeto OpenOffice, que acabou derivando dois projetos, o LibreOffice e a doação da Oracle, que foi para Apache OpenOffice, que foi para Apache, que criou o projeto Apache OpenOffice. Então, essa parte do Apache OpenOffice vai ser aqui o que o Claudio vai dividir um pouquinho com a gente. O Claudio, palestrante, ele já trabalhou muito com o Software Livre, é companheiro de muitas lutas e muito tempo. Ele tem, nos últimos 10 anos, trabalhado com serviços, servidores, desktop, desenvolvimento. E no Software Livre, criou a página na rede, conectando soluções, que foi o berço das comunidades OpenOffice, Mozilla e Postgre, do Brasil. Além de escrever sobre outras paixões, como Linux e Gimp. Então, estamos aqui, todos, Claudio, muito curiosos aqui para ver como é que está o andamento do projeto junto ao Apache, como ficou o OpenOffice junto ao Apache. E quais são aí os novos passos, novas versões, o que tem bem para a frente aí do projeto. Então, agradeço aí o teu esforço de oferecer aqui e compartilhar isso com a gente. Bem, eu não sei aqui como é que fica a questão da tela, que já bloqueou aqui. A gente precisa de um acesso da tela aqui. Bom, então, essa é a proposta do tema, Apache OpenOffice, o Renascimento. O que aconteceu? Bom, como o Dave comentou, esse aqui é só alguma das minhas experiências. Mas, vamos passar direto ao conteúdo. O que a gente tem? Uma visão geral. O Apache OpenOffice, ele é a mesma aplicação, continua sendo o antigo Apache OpenOffice.org. Com essas seis aplicações básicas, editor de texto, planilha, apresentação, mais desenho, banco de dados e fórmula. A grande diferença é que ele está todo licenciado sobre a licença Apache versão 2. E a última versão disponível é a 3.4.1. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes na questão de licenciamento e versionamento na sequência. Só para a gente recapitular um pouco o que aconteceu. Tudo começou em 98, quando a Sun comprou a Star Division. Em 2000, a Sun liberou o código e passou a chamar OpenOffice.org. No Brasil, a gente chamou de BROffice.org por problemas de marca. Em 2010, a Oracle adquire a Sun Microsystem. E dentro do seu hall de produtos, a Sun tinha o desenvolvimento do OpenOffice.org. Em 2010, um grupo de voluntários cria uma ramificação, que eles chamam de LibreOffice. E daí eles criam uma entidade chamada The Document Foundation. Aparentemente, naquele momento, houve um esvaziamento da comunidade OpenOffice.org. A Oracle viu que não conseguia lidar com esse conteúdo, não conseguia lidar com esse universo. Era uma coisa completamente diferente do seu negócio. Então, ela resolve doar toda a comunidade, todo o produto, todo o know-how desenvolvido pela comunidade OpenOffice.org que estava sob sua guarda para a fundação Apache. E daí, com isso, em 2011, surge o Apache OpenOffice. Mas, e daí, depois dessa doação e do surgimento do Apache OpenOffice, o que aconteceu nos bastidores? Aqui é uma visão geral do que foi esse primeiro ano e meio de vida do Apache OpenOffice. Nós temos aqui, em abril de 2001, a Oracle desligando todos os servidores, que são da Sun Microsystem, que continham qualquer coisa relacionada ao OpenOffice. Ou seja, em abril de 2001, literalmente, a Oracle desliga o fio da tomada. Nesse período, teve o momento de transferência. A gente teve que fazer toda a salva de todo o conhecimento, todo o conteúdo produzido até então, que estava dentro dos servidores da Oracle. Dentro do projeto OpenOffice.org. Em junho de 2011, a Oracle doa o código para Apache Software Foundation. E dentro da Apache Software Foundation, já começa um caminho diferente. Todo o software, quando entra na Apache Foundation, necessariamente, precisa ser avaliado por um comitê se é interessante trazer o software para baixo do guarda-chuva da Apache ou não. Então, tem uma pré-análise. Uma vez que é aprovada, todos os projetos, eles entram em caráter de incubação. Ou seja, então foi criada uma incubadora para o projeto Apache OpenOffice, para fazer um... Essa incubadora tem uma finalidade de transição. A gente vai falar mais adiante. Mas daí foi aprovada e foi transferido. Em julho de 2011, a IBM, ela oficializa o seu trabalho junto à comunidade Apache OpenOffice. Ela tinha um produto que era o Lotus Symphony, que é a ferramenta de escritório da IBM. Que a IBM fez um acordo com a Sun Microsystem e adquiriu o direito de trabalho em cima do código, ainda no tempo do OpenOffice 1.0. Então, ela, vendo esse encaminhamento para a Apache Foundation, ela oficializa sua contribuição junto à comunidade do Apache. E, além disso, doa todo o código do Lotus Symphony para a comunidade Apache. Outubro de 2011, então, inicia um trabalho de planejamento para se lançar a versão 3.4.0. Aqui tem uma curiosidade, assim, que... Comparado com o fork LibreOffice, o pessoal disse, ah, o LibreOffice é muito desenvolvido. Na verdade, existia um changelog gigantesco para ser lançado na versão 3.4. Como houve a questão ali da compra da Sun pela Oracle, a ineficiência da Oracle para lidar com comunidades. Então, isso aqui tudo ficou em stand-by, ficou pendurado. Então, o LibreOffice simplesmente pegou e lançou o que já estava pronto. Então, a gente viu que havia essa necessidade. Mas só que, quando caiu dentro da Apache Foundation, a Apache Foundation é extremamente preocupada com a qualidade do software. Eu diria que tanto quanto a Sun era no tempo que fazia a gestão do código. Então, eles precisaram fazer um planejamento de lançamento. E o ponto mais importante foi a pesquisa de apuração de propriedade intelectual. Foi iniciada ali em outubro. Esse trabalho levou até maio de 2012, onde finalmente a gente conseguiu lançar a primeira versão estável. Aqui, inclusive, foi feita uma análise de código e tiveram que várias partes do código serem reescritas ou modificadas para poder serem lançadas dentro da análise de legalidade. Já em agosto de 2012, então, a gente já fez aqui o lançamento, uma correção de segurança, 3.4.1. O Symfony já estava totalmente integrado no SVN, no gerenciador de versionamento da Apache. E a gente já estava atingindo mais de 18 milhões de downloads. Já em outubro de 2012, a gente tem aqui a graduação do projeto Apache OpenOffice, dentro da Apache Software Foundation. Isso aí a gente vai falar um pouquinho o que significa isso. Mas é um marco importante dentro do projeto. Em novembro de 2012, a gente tem os eventos do Apache Com, tanto na Europa, quanto na América do Norte, onde é feito o planejamento de como vai ser o desenvolvimento do Apache OpenOffice para 2013. Já em novembro de 2012, nós estávamos atingindo a marca de 23 milhões de downloads. E agora, em fevereiro, a gente conseguiu superar, no final de fevereiro, superamos os 40 milhões, com suporte a 28 idiomas, incluindo o português do Brasil. E agora, todo o desenvolvimento está focado na melhoria da interface com o usuário, para a versão 4.0. Que será a próxima. Alô? Bom, mas o que quer dizer, na prática, todo esse roadmap desses 18 meses? Começamos pelo Apache Incubator. A incubação foi de junho de 2011 até outubro de 2012. Foi considerado um grande empreendimento, tanto para o OpenOffice quanto para a Apache, por N motivos. Dentre eles, a questão é que o projeto OpenOffice é o maior projeto, hoje, dentro da casa Apache. Nem o servidor Apache tem tanto desenvolvedor quanto o projeto OpenOffice. A Apache sempre lidou com usuários de alto nível. Geralmente, usuários do tipo DBA, usuários SysAdmin, aquele pessoal que fica nos bastidores. Diferente da situação do usuário final, que é o público-alvo do OpenOffice. Então, assim, de repente, a Apache se viu. Peraí, como assim? Eu tenho que tratar com usuário final? Antes eu não tinha produtos para usuário final. Agora, a Fundação Apache tem um produto para usuário final. Outra coisa é o volume. E outra coisa ainda são os binários. Que é um projeto que precisa entregar, necessariamente, binários para o seu público-alvo. Que os outros projetos é sua fonte. Então, não tem a preocupação de gerar binários. São terceiros que o fazem. E aqui, então, essas características chocaram tanto a Apache pelas suas necessidades, quanto o OpenOffice, para entender o que são essa nova realidade dentro de uma casa nova. A gente vai falar desses detalhes daqui um pouquinho. Mas esse período, esses 16 meses, foi necessário para isso. Para aprender o jeito Apache. E Apache conhecer o produto que estava chegando. Outro ponto importante dentro desse processo, é a questão da licença. A licença Apache 2.0, ela é software livre, ela é código aberto. E ela está pronta para consumo por outros projetos. Diferente, por exemplo, da GPL. A Apache, ela é pertencente ao grupo de licenças permissivas. Ou seja, eu posso usar o produto como software livre, ou eu ainda posso utilizar o produto para desenvolver o meu produto. Seja ele software livre ou software privativo. A licença me permite esse amplo espectro de funcionalidades. E a gente precisou fazer todo um trabalho minucioso dentro do código, para fazer esse trabalho de licenciamento. Um dos trabalhos foi a questão da inspeção de código. Foi necessário revisar todo o código fonte do OpenOffice. O principal ponto dentro desse trabalho foi a questão das propriedades intelectuais. Todo o código, trecho a trecho, foi analisado se havia ou não a questão de propriedade intelectual a respeito daquele componente. E uma vez que houvesse problema, foi feito um trabalho de substituição ou até mesmo de realocação desses componentes, para permitir que todo o código fonte estivesse licenciado sob a mesma licença. Nesse ponto, é importante entender que a licença, no caso aqui da Apache, ela permite isso. O software anteriormente, de propriedade da Sun, e depois posteriormente a Oracle, após a aquisição, ele estava licenciado sobre GPL. Quem é o license holder, quem é o detentor do licenciamento, é a Oracle. No caso, depois ela passou para a Apache, esse direito de licença. Qualquer projeto que queira fazer uso de código do OpenOffice naquele período, é obrigado a seguir as regras do licenciamento, ou seja, GPL. Eu não posso simplesmente pegar um código de terceiro e relicenciar ao meu bel prazer. Então, aqui tem um problema legal, que as empresas olham com muito cuidado, na hora de utilizar software. Se eu pegar um software de terceiro, eu preciso analisar se a licença é compatível para o meu uso. E eu não posso simplesmente relicenciar aquilo lá, para poder me atender. Eu tenho que ter a autorização do license holder, do detentor da licença. Então, assim, outros projetos que utilizaram o OpenOffice como base, no período em que estava sob a jurisdição da Oracle, não tem autorização para fazer modificação de licença. Então, aí pode ter uma armadilha legal. E para evitar isso, na Apache foi feito todo esse trabalho de inspeção de código. Além disso, a gente teve um trabalho muito grande de migração de todo o conteúdo que estava dentro do OpenOffice.org para dentro da infraestrutura da Apache. E aí a gente está falando do Bugzilla. Lá era o Isuzila. A gente trouxe todo ele, teve que fazer um trabalho de importação, manter os fóruns, importação de wiki, que é uma, talvez, a mais vasta base de documentação que se tinha, estava dentro do wiki do OpenOffice. Todos os arquivos que foram lançados, todas as versões. O nosso servidor de tradução, que é o Puto. Toda a parte de páginas web. E toda a fazenda de construção de compilação, que é os Build Boots. No caso, são servidores especializados em compilar, fazer a compilação contínua do nosso desenvolvimento. Esse trabalho talvez tenha sido, junto com a inspeção, o mais complicado. Que aí a gente está falando de um processo de praticamente 18 meses. A gente finalizou, por exemplo, a parte de migração de wiki faz dois meses. Então, foi realmente um trabalho bastante complicado. E outra coisa é o tamanho dos volumes. Os volumes todos, a parte dos arquivos lançados, gigabytes de pacotes e ainda a questão do espelhamento. Agora, dentro do processo de incubação, Esse talvez tenha sido a coisa mais complicada que nós encontramos nessa migração do OpenOffice.org para dentro da Apache. Nós tivemos que aprender uma nova hierarquia. Viver sem hierarquia. Essa aí eu acho que é a coisa mais complicada. Como assim? A comunidade, ela é plana. Ela não tem regras nem líderes pré-definidos. Qualquer um conta como um. Por exemplo, a IBM entrou como uma colaboradora. Ela teve que assinar o termo de sessão de direito para a Apache Foundation. Que daí a Apache, isso é um primeiro passo que é feito no projeto. Para que toda contribuição que você faça, você está cedendo os direitos para a Apache administrá-los. De forma que se for necessário fazer qualquer trabalho legal, a Apache passa a ser a representante a respeito desse licenciamento, desse código e a propriedade em cima desse código. No momento que a IBM chegou, por exemplo, dentro da comunidade Apache, foi até um dos foods bem espalhados na época, que se dizia, ah, agora o Apache Open Office é da IBM. Porque daí a IBM vai mandar lá dentro. Porque ela tem muitos desenvolvedores lá dentro. Na verdade, não é só a IBM que está lá dentro. Tem uma série de outras pequenas empresas. Claro, a IBM é a maior, sem dúvidas. Sem dúvida. Que estão colaborando com o código para desenvolver o seu produto. Então, qual foi a estratégia, por exemplo, da IBM? A IBM pegou, colocou desenvolvedores lá, fez a doação do Symfony. No entanto, ela vai utilizar o Apache Open Office como base dos seus produtos internos sem ter nenhuma dúvida legal. Está tudo resolvido legalmente. Mas o core, o núcleo do desenvolvimento, ela concentra num único lugar. Então, ela se beneficia também dessa sinergia que acontece com os desenvolvedores externos. Da mesma forma que acontecia antes com o Open Office, quando estava embaixo da asa da SAM. Agora, a IBM, ela é um. E depois, cada pessoa que contribui, que é um cometer, também tem voto. Então, essa questão de não ter uma hierarquia, de ter um mais que o outro, é uma coisa que impressionou bastante. Principalmente, para o pessoal que veio. Particularmente, dos desenvolvedores que hoje a gente tem, muita gente é da IBM, tem muita gente que é da Oracle. Mas é importante frisar, é o pessoal que trabalhava antes no Open Office, que está trabalhando aqui dentro do projeto. Mas, eles fazem isso no seu tempo livre. Não tem nenhuma relação com a Oracle. A Oracle, oficialmente, não fornece nenhum suporte para os desenvolvedores nesse sentido. Então, assim, é realmente, apesar de serem pessoas da engenharia, da época do Open Office dentro da Oracle, hoje eles são voluntários aqui dentro da Apache Foundation. Outro ponto é a questão da graduação. O que é se tornar um projeto de primeiro nível? Quer dizer que a gente consegue gerenciar lançamentos, gerar lançamentos, a gente tem condição de autogovernância, com transparência, e tem um ambiente diversificado. Uma vez que o projeto é aceito dentro da Apache Foundation, ela entra, precisa se enquadrar dentro das regras de desenvolvimento do projeto, e ela precisa ser capaz de continuar a se desenvolver. E aqui, no caso, a gente está discutindo, estava discutindo, será que depois desse lançamento 3.4.0, havia condição do projeto continuar gerando versões, continuar se atualizando, continuar inovando. Então, assim, no momento em que nós conseguimos fazer o lançamento da versão 3.4.0, e já encaminhar para uma versão 3.4.1, nós provamos para a fundação Apache que nós temos condições de gerar lançamentos, novas releases, e nós somos um projeto que está em desenvolvimento constante. Então, nesse momento, a gente passa a ser um projeto de primeiro nível. Com essas características. ela é uma comunidade autogovernável, aonde a gente está falando que a gente tem uma comunidade com controle total dentro do seu processo. Esse controle total, inclusive, é uma coisa curiosa, que a gente está falando assim, não é só desenvolver código, é desenvolver código, é traduzir, é desenvolver documentação, é a questão de infraestrutura para manter todos os serviços do projeto. Por exemplo, Bugzilla, controle de bugs é um serviço, WIC é um serviço, e assim, controle de versão é serviço, tudo isso é feito exclusivamente por voluntários. não temos nenhuma pessoa contratada para isso. Nós não temos esses admins de plantão, aliás, temos, mas voluntários, não contratados. Então, assim, a gente tem controle total de gestão do projeto, dentro da infraestrutura da Apache. Não existe a democracia, lá é consenso, a gente precisa chegar no consenso das coisas. Tem discussões que, às vezes, assim, levam duas semanas, mas, assim, ao final se tem consenso, e quando não tem consenso, encerra-se a discussão e se conversa mais adiante. Uma característica, essa característica do consenso, eu encontro, eu só visualizei em uma outra, um outro grande projeto, que eu respeito muito, que é o Debian. O Debian tem essa mesma, na verdade, eles até já inventaram, agora o ZAC, que é o presidente atual, já tinha inventado um novo termo, o duocracy. A democracia de quem faz, duocracy. Ou, para nós, fica meio difícil de traduzir isso. Fica mais próximo, seria mesmo a meritocracia. A gente tem atitudes construtivas emergentes, inclusive, é curioso que lá dentro, das nossas listas, tem muitas discussões de pessoas dos outros projetos, e aí eu estou falando do pessoal do LibreOffice, estou falando do pessoal do Caligra, e do Abword, tem gente lá dentro da comunidade, discutindo e tal, porque às vezes a melhoria, que é feita dentro do Apache OpenOffice, graças à sua licença, vai colaborar para todos esses outros projetos. Eles podem fazer uso. Então, nos dá um diferencial muito grande. E essas pessoas, inclusive, tem desenvolvedores que participam em mais de um projeto, incluindo o Apache OpenOffice, daí ele faz a contribuição no outro projeto, que tem um licenciamento, e vem aqui e faz a mesma contribuição no nosso projeto, abaixo da licença Apache OpenOffice, que faz um diferencial, porque daí vai estar documentado, e vai servir de insumo, componente, para outros projetos que precisem fazer isso. E quando eu falo outros projetos, eu não preciso ir longe. Por exemplo, se eu quiser, se a minha instituição desenvolve, ou contrata fábricas de software, que produzam Java, e eu preciso gerar ODF, eu posso usar os componentes, do Apache OpenOffice, sem medo, sem dúvida legal, para colocar dentro dos meus produtos gerados. Eu não vou ter problema nenhum legal. Então, aí já é um outro tipo de subsídio, não é só para ferramentas de escritório. Eu já estou pensando, por exemplo, em uma ferramenta de gestão. Um ERP, por exemplo, eu posso estar usando o componente do Apache OpenOffice. Perfeito. Desculpe, seu nome? O Márcio acabou de colocar aqui, deixar registrado, que é, literalmente, a gestão do conhecimento. Porque daí o conhecimento está armazenado e concentrado, e daí você pode simplesmente fazer o usufruto, porque a licença Apache te dá esse direito. Até isso aí, mais do que o, no caso da GPL, né? Dependendo do produto, se você desenvolve um produto, por exemplo, GPL, e você disponibiliza, vou dar um exemplo, só para fins de ilustração. Não é o que acontece. Mas se, por exemplo, o programa de imposto de renda pessoa física fosse disponibilizado em GPL, o CERPRO era obrigado a fornecer todo o código-fonte. E, às vezes, não é legal essa regra de negócio. Porque tem algumas coisas que precisa respeitar, ou legislação, ou indivíduo, coisas, questões jurídicas, além, assim, que precisam ser analisadas mais a fundo. Agora, se eu estou usando componentes GPL, de repente, eu não preciso, como é que eu vou dizer? Eu desenvolvi o imposto de renda, e se eu usar um módulo GPL, e eu distribuo, eu tenho que, todo conjunto tem que ser GPL. Então, tu é obrigado, depois tu é obrigado a dar a fonte, e tal. Então, são complicados, são cuidados jurídicos aí, que precisam ter. Agora, se você tem a paixa, essas regras já são um pouco diferentes, você tem mais flexibilidade. Inclusive, se o teu software é fechado, é teu, tu produziu na tua empresa, e tu quer comercializar, você também pode pegar aqui o código e comercializar. E pode contribuir de volta, se tu encontrar algum bug, para melhorar a tua próxima versão. Entendeu a lógica da coisa? Continuando. A parte de transparência. Todas as decisões, no projeto, são feitas em público. Isso foi uma outra característica, que me chamou muito a atenção no projeto. Eu participei do projeto LibreOffice, fui um dos fundadores, e lá eu vi a lista fechada. Então, tinha assuntos que eram tratados em público, tem partes que são tratadas, até onde eu estava, fechadas. Então, tinha coisas que não interessavam, aos desenvolvedores, só a culpa. Aqui não. Toda discussão é sempre feita na dev. E aqui as discussões são bastante complicadas, às vezes. Que é muito parecido, para quem é usuário, quem é auxilia, ou acompanha um pouquinho mais, o projeto Debian, às vezes acha complicado. Poxa, mas como é que vai discutir um assunto em público, assim, tão amplamente? Na verdade, é como é feito lá. Totalmente transparente. Tudo é discutido, as claras. Então, para justamente não ter dúvidas, problemas, porque na lista deve, além dos desenvolvedores, tem, por exemplo, o pessoal do jurídico da Apache, acompanhando. E se tem um assunto que envolve questão legal, então já tem ali alguém que vai dar um auxílio para trabalhar naquele assunto. Ah, isso aqui tem que seguir por aqui, ou seguir por ali. Ou é melhor a gente encaminhar formalmente para o jurídico, daí se abre um ticket. Então, é importante ter essa visão holística do desenvolvimento. Todo mundo olhando o problema de todos os ângulos. Seja código, seja conhecimento, seja usuário final, seja usabilidade, seja legislação, enfim, tudo isso só temos a ganhar quando é feito em público. Daí a gente chega num ponto alto. O Apache Open Office, agora no final do mês de fevereiro, início de março, atingiu a marca de 40 milhões de downloads. Quando antecipamos o que ia gerar um download, um consumo de banda muito alto, dentro da lista dev, a gente disse, gente, a gente vai lançar a versão 3.4.0. A gente vai afogar o nosso servidor. Como é que a gente vai fazer? A gente apareceu uma pessoa lá com o arroba, com o e-mail arroba sourceforge. Era um do sysadmin do sourceforge, que conversou com a direção do sourceforge e ofereceu o sourceforge para ser o hospedeiro dos pacotes. em 10 meses atingimos essa marca. Só para fazer um cálculo simples, a gente está falando aproximadamente de 1 milhão de downloads por semana. Se a gente está falando 10 meses, dá 40 semanas. 40 milhões, 1 milhão por semana. Aproximadamente. E a gente tem tudo isso monitorado. Isso aqui, esses dados, eles estão saindo diretamente da API do sourceforge. Sourceforge oferece para todos os projetos que estão hospedados dentro dele, uma API que fica monitorando downloads. Então, cada download que é feito em qualquer lugar do mundo, automaticamente é computado num banco de dados central dentro do sourceforge. O sourceforge disponibiliza todos os dados publicamente. Então, esses aqui são dados públicos. Qualquer pessoa pode entrar lá e conferir a veracidade desses dados ou não. Só que o mais legal é ver o tamanho dessa rede. Olha só. A densidade do Apache OpenOffice. Isso aqui, por número de usuário por internet. Estados Unidos parece pouco, mas o número de usuários na internet é gigante. Então, pareceu uma bolinha pequena. Canadá já é maior. A Espanha é um dos maiores consumidores. Estados Unidos está em primeiro lugar, Espanha está em sétimo lugar, Brasil está em décimo segundo lugar. Até eu fui verificar justamente nessa API, o Brasil já ultrapassou meio milhão de downloads. Só que lembrando, um download não é necessariamente uma máquina. É minimamente uma máquina. Mas, por exemplo, se eu fizer um download na minha empresa, vai representar aproximadamente 3 mil computadores. Então, tem uma regra que a gente precisa ver mais a fundo. Nós ainda não temos esse número, mas aqui a gente está falando, o Brasil já baixou mais de meio milhão de Apache OpenOffice e a gente está falando de 10 meses de projeto. E, para computar esses números, olha só o que a gente está falando. Quantos espelhos ao redor do mundo? Esses aqui nada mais são que os espelhos do SourceForge. Aqui no Brasil, no caso, a gente tem lá na UFPR, na Federal do Paraná, e eles têm um cluster gigante que hospeda todos os softwares do SourceForge. Quando eu faço um download, quando eu seleciono para fazer um download do Apache OpenOffice, aqui no Brasil, eu geralmente baixo de lá. É raro as vezes que não dá para baixar de lá. Então, o download é super rápido, super tranquilo. Inclusive, eu vou fazer aqui um parêntese e vou abrir aqui um navegador. Honline 40 milhões OpenO Tem um site Heide Online. Heide Online. O Heide, ele seria algo como a Info na Alemanha. Um site alemão parecido com a revista Info, que traz informações sobre tecnologias de tudo. Na parte de OpenSource, ele publicou agora, dia 5 de março, essa notícia aqui. O Apache OpenOffice atinge a marca de 40 milhões de downloads. São os mesmos gráficos. E aqui tem uma comparação curiosa, que em relação, por exemplo, ao LibreOffice, ele anunciou agora, no final de 2012, em dezembro de 2012, que desde o início do Fork, eles baixaram 15 milhões de pacotes. Então, aí a gente tem uma comparação. Tem mais de um ano e meio o projeto TDF, e a gente está falando de 15 milhões, e o Apache OpenOffice, em 10 meses, 40 milhões. Então, é algo assim que chamou bastante atenção, a ponto de nós termos essas informações na mídia mundial. Saiu também essa mesma notícia em sites espanhóis, só que no Brasil ainda não saiu. Bom, mas, depois desse overview, dessa visão geral, do que aconteceu, o que nos espera do OpenOffice para 2013? Produto renovado, projeto renovado, e lembrando, a sua ajuda é sempre bem-vinda. Bom, a gente está aí às portas do lançamento do Apache OpenOffice 4.0, é a nova versão, a gente vai para o lado 3.4, direto para a versão 4.0. Lembrando que, assim, quando muda o maior número, por exemplo, 2. alguma coisa, 3. alguma coisa, agora 4.0, a gente está falando de grandes mudanças estruturais. Esse Apache 4.0, a gente está discutindo, é razoável que até o final de abril a gente tenha essa versão. Eventualmente, pode demorar um pouquinho mais, lembrando que, assim, nós não temos a preocupação comercial como algumas entidades têm. Quando estiver pronto e maduro e com controle de qualidade efetivo em cima do produto, nós vamos lançar. Mas o que a gente fez para esse 4.0? A primeira coisa que a gente fez é definir a nossa prioridade e a nossa prioridade é definida pela comunidade, ou seja, é o usuário que diz o que vai fazer. Para fazer isso, a gente fez uma pesquisa global no Google Moderator, onde o usuário consegue dar o direcionamento. Nós tivemos 1.263 pessoas que submeteram 924 ideias e tivemos 13.852 votos. Mas o que que eles falaram? Basicamente, eles falaram isso aqui. Prioridade número 1 do usuário, eles querem interoperabilidade com os produtos da Microsoft. No entanto, é importante entender que, sim, nós entendemos que isso é importante para o produto. No entanto, nós continuamos promovendo o ODF, o Open Document Format, como o melhor padrão para documentação. Mas, está dentro do nosso roadmap fazer a melhoria dessa integração. Outro ponto é modernizar a interface da aplicação. Aqui ainda a gente está com a mesma cara, para quem já usava o OpenOffice ou o BR Office, é a mesma aplicação visualmente. Então, os usuários estão pedindo, vamos melhorar a usabilidade, vamos fazer uma atualização visual dele, mas tem que continuar funcional, ele tem que ser fácil de usar. Dessa questão de interface, também houve bastantes discussões, como foi a questão do Ribbon, que é a interface da Microsoft, muita gente achou complicada, teve que voltar para esse modelo de interface. O negócio é como nós vamos otimizá-la, melhorá-la, deixar mais agradável para o usuário. E o terceiro item é ser conectado e flexível. Então, aí a gente já está falando da questão de mobilidade e de responsividade. essa questão de se adaptar à interface, se adaptar ao dispositivo. Nós já temos algumas propostas que estão sendo trabalhadas, existe um pessoal que já está buscando fazer o port do Apache OpenOffice para Android, isso é um negócio assim que eu, eu, Cláudio, a opinião pessoal acha um pouco complicado, porque tem que pensar que é uma aplicação extremamente pesada, uma aplicação Office para rodar num smartphone. Claro, hoje os smartphones estão se aproximando cada vez mais dos desktops ou pelo menos dos netbooks. Tem smartphone que é mais poderoso que os antigos netbooks. No entanto, ainda assim é muito processamento, muito código, ele precisa ser mais leve. Então, aí também entra a questão das nuvens, a questão do Office nas nuvens. e para isso a gente já tem algumas coisas acontecendo. Uma delas foi um trabalho feito pelo pessoal da China, os colaboradores da China, o Jian Yufan, onde eles estão fazendo justamente um OpenOffice baseado em HTML5. Eles estão fazendo? Não, não é bem assim, vamos entender o que eles estão fazendo. Esse aqui são os nossos dois heróis, mas eu vou passar diretamente aqui a solução. Eles pensaram uma proposta arquitetural que pudesse ter basicamente na parte mais de cima, lá onde tem Uno Server, eles têm a camada da aplicação, do framework, da infraestrutura, que conecta através de JSP e XML com essa arquitetura do servidor Uno e oferece isso tudo através de HTML5, através de Javascripts, de componentes em Javascript. Daí é independente da arquitetura. Daí eu vou ter ali notebook, smartphone ou desktop com essa solução. Basicamente o que eles estão dizendo, eu vou passar mais um pouquinho aqui. Aqui ele está dizendo, eu preciso do que para mim poder trabalhar? Eu preciso da minha área de ferramentas, status, o meu conteúdo e minha área do corpo aqui do meu documento. São esses pontilhados. O que eles fizeram? Simplesmente, aqui está a aplicação no desktop, eles conseguiram separar tudo isso em XML e conseguiram colocar esse cara em XML dentro do navegador. Aqui está ele dentro, esse aqui já é, desculpa, até me equivoquei. Esse aqui é o Firefox. Aqui está a aplicação. Então aqui, a barra de ferramentas em cima, a área do texto, texto, barra de status. Então eles simplesmente substituíram, simplesmente, modo de dizer, o quadro que é lá do desktop Windows, a janelinha do Windows, por o navegador como janela e tudo rodando dentro dele. Então, essa abordagem realmente é muito mais interessante. é complexa para quem está no bastidor. Agora imagina isso dentro da empresa, daí você vai ter que ter a preocupação de simplesmente deixar lá um ou dois servidores. Se quiser pode fazer tudo em um único servidor, dependendo do port, você vai fragmentar, você vai ter vários servidores de aplicação, para receber de web, de aplicação e banco de dados atraso, para receber essa demanda. Então, aqui, por exemplo, dentro da empresa, eu posso acessar a minha empresa com br barra texto. Eu caio em um editor de texto ou planilha, eu caio dentro do calc e assim sucessivamente. A ideia é disponibilizar isso. Inclusive, já tem a hallapps, que é um site, hallapps, .com, a hallapps, eles, justamente, disponibilizam aplicações via web. Só que eles são, assim, um pouquinho mais radicais, porque eles têm aqui, inclusive, eles têm, inclusive, jogos, gráficos. No caso aqui, eles já disponibilizaram, inclusive, o próprio a própria ferramenta. Dentro da camada web, né? Agora depende muito da... Deixa eu ver aqui... Open Google... Ah, não. Eu tinha... Eu estava logado na minha máquina, então eu vou deixar... Eu vou passar essa demonstração aqui para depois. Enfim, essa é uma das coisas que deve estar vindo por aí também. Está sendo contemplado. além disso, também nós temos aqui, novas oportunidades. Com a doação do Lotus Symphony para o Apache OpenOffice, esse aqui que vocês estão vendo é a tela do Apache, do Lotus Symphony. Ele é um pouco diferente do que a gente conhece de BR Office e OpenOffice. Ele tem aquela barra de ferramentas lateral. É uma outra forma de interação do usuário. Essa barra foi bastante comentada e foi uma das discussões de trazer isso para dentro do projeto. Tanto que agora já está sendo desenvolvido e na versão 4.0 a gente já deve ter ele. Além disso, também tem a questão de interoperabilidade. Ah, tá. Isso aqui no caso é com o Microsoft Office. A interface e a acessibilidade. Muita gente reclamava que a interface do BR Office não era possível, por exemplo, fazer leitura daqueles leitores de tela para cegos. Então, na versão 4.0 já está sendo corrigido toda a interface para que você daí existem padrões específicos para esse tipo de leitura. E daí, no caso, o Apache OpenOffice 4.0 já vai sair com o check-in de todo ele compatível com leitura de tela. Então, isso aí já garantindo acessibilidade. Uma nova oportunidade é a questão de melhor integração com serviços online. Aqui são duas frentes. uma coisa é assim, nós temos as extensões como no Firefox que melhora a funcionalidade do programa em alguma coisa. Nós temos as extensões, nós temos também um site de modelos, inclusive a gente foi premiado ano passado como o melhor site ou tema, ou templates, nos Estados Unidos. e assim, muita gente nem sabe que pode baixar extensões e modelos. Isso é uma visão do serviço online. A outra visão é integrar o OpenOffice diretamente na nuvem. Por exemplo, a IBM tem um serviço dela que é o Smart Cloud que daí é um produto empresarial aonde você adquire o produto você pode editar direto na nuvem. Daí para isso tem uma extensão. a extensão que eles desenvolveram no caso está lá no site do Extensions. Mas também existe as outras integrações como por exemplo para o Fresco e outros tipos de integrações para mim conectar direto no meu serviço em nuvem edito lá usando a ferramenta através do Uno que ele permite fazer esse tipo de integração. Além disso a gente está buscando também melhorar a experiência de instalação. a primeira instalação sempre é muito difícil porque o pacote é muito grande hoje está em torno de 130 MB a gente está buscando ver como fazer a questão da atualização incremental em vez de eu baixar todos os 130 MB a cada nova versão eu só baixo os pacotinhos que mudaram daí já estou com a versão nova isso em vez de baixar 130 MB eu vou estar baixando 10 MB 5 MB e tem a versão mais atualizada então isso aí é uma economia de banda absurda. questão de ter os pacotes assinados isso é uma preocupação que é constante para a gente ter integridade de que quando baixou realmente foi é o pacote produzido pelo projeto Apache OpenOffice você não ter alterações outro ponto também é a questão do ODF tanto que a gente tem a pretensão de ser a referência da implantação do ODF no mundo e aqui entra um ponto importante as pessoas imaginam o OpenDocumentFormat ah o OpenOffice já não é a melhor implementação ou de repente o LibreOffice não é importante entender que hoje a melhor implementação que se tem é do Microsoft Office aqui está essa planilha essa tabela foi retirada do site da Microsoft especificamente do blog que fala sobre o OpenOffice já na versão do Office 2013 do 365 você já vê ali que o ODF 1.2 ele abre edita e salva hoje a melhor implementação está na Microsoft lembrando que o ODF é um padrão aberto qualquer ferramenta de escritório que queira pode implementar o seu suporte caso deseje aqui está a fonte deixa eu ver aqui blog office .com daí tem aqui um nome comprido aqui essa tabela simplesmente foi retirada daqui ou seja direto da fonte não estou está aqui a referência então muitas vezes as pessoas pegam e dizem assim ah mantenha seus documentos livres manter seus documentos livres quer dizer tê-los em ODF agora existe também um grupo que pega e faz um food dizendo olha você só para ter seus documentos livres você precisa ter ferramenta A, B ou C hoje existem mais de 35 aplicações que dão suporte ao ODF incluindo Microsoft Office o Apache Open Office é outra alternativa a isso agora quando a gente fala em questão de custos aí são outros 500 então realmente manter baixo custo e suporte ao ODF o Apache Open Office realmente é o concorrente do Microsoft Office além disso também a gente tem como pretensão esse ano estar disponível nos repositórios das distribuições nós já temos a versão em Linux já tem DEB já tem RPM você pode baixar e instalar seu computador é Fedora OpenSUSE você pode baixar o RPM e instalar se é Ubuntu ou Debian você baixa o .deb inclusive para arquitetura i386 ou AMD64 tem para OSX tem para Windows inclusive já estamos trabalhando com Windows 8 já tem o porte para o FreeBSD já está pronto e estão vindo outros portes por aí agora uma das coisas que aconteceu é que com o período de indecisão a respeito do OpenOffice o projeto LibreOffice se intitulou o sucessor e eles foram até as distribuições Linux e simplesmente amputaram a questão do OpenOffice então hoje nas principais distribuições Linux nós temos quando pede OpenOffice se instala LibreOffice a questão do Fedora e do ArcLinux eles já estão trabalhando para ter o empacotamento nativo então você vai ter a opção se você tem uma dessas duas distribuições você já pode pedir se pedir o OpenOffice você instala a parte OpenOffice e se quiser pode instalar o LibreOffice mas a nossa ideia é estar disponível em todos os repositórios de todas as distribuições daí você escolhe qual ferramenta de escritório você quer agora um ponto que eu comecei a visualizar depois que eu entrei dentro do universo da Apache foi esse ponto sinergia com outros projetos o que quer dizer isso na verdade dentro o Apache OpenOffice é um guarda-chuva de projetos de repente assim Rave Sending e Open Meeting sejam projetos pouco conhecidos eu diria que o Open Meetings é o mais conhecido desse grupo de colaboração social Open Meetings eu posso fazer videoconferência com N pessoas e num ambiente colaborativo então assim o Open Meeting também é um projeto dentro do é um projeto dentro do guarda-chuva da Apache Foundation e existe a sinergia do projeto OpenOffice com o Open Meeting com todos esses projetos na parte de ferramentas toda a parte de desenvolvimento por exemplo para ODF com Java a gente utiliza o ODF Toolkit daí tem esses outros POI TICA o PDF Box daí a gente está construindo essa sinergia ou até mesmo na parte de armazenamento de documento daí seria algo como o ECM que tem o Chemistry e o Jack Rabbit todos esses projetos por estarem embaixo do mesmo guarda-chuva Apache a gente está conseguindo buscar uma sinergia e existe condições de ter trabalhos futuros interessantes a curto prazo é o Open Meetings o Serpro utiliza lá na data prévia a gente também fez provas de conceito e agora assim você poderia por exemplo colocar ali dentro um editor de texto daí integra já viu ali ele na nuvem daí eu tenho o Open Meeting daí a gente constrói colaborativamente o documento ali carregado na nuvem dá pra fazer essas integrações e assim existem grupos que estão fazendo esse trabalho essas discussões lá dentro mas assim pra quem chega eu vou te dizer que eu que trabalhei 10 anos no Open Office quando entrei no Apache achei aquilo meio caótico é a mesma coisa que quem chega no Debian não entende quem faz e quem é o chefe até que tu entende que o chefe é aquele cara que faz então o cara faz então ele está tocando o projeto ele é o chefe do projeto porque é ele que está trabalhando e daí as pessoas vão se agregando e vão ganhando ali mérito e o trabalho vai desenrolando mas tem muita frente acontecendo dentro do Apache Open Office principalmente com essas integrações aqui está um fluxo de trabalho atual a gente está atualmente fazendo um trabalho muito forte de mentoria e orientação de novos usuários todo dia está chegando novos usuários esses novos desculpe voluntários esses voluntários aí é legal citar assim que não é só voluntário do Apache Open Office tem voluntário como eu citei antes que é de outros projetos como o Caligra o LibreOffice que vem para dentro do Apache Open Office colaborar junto a gente tem pessoas que só vieram direto para cá tem gente que migrou de outros projetos para cá a gente está fazendo trabalho forte na questão da mudança da interface do usuário a gente está trabalhando muito forte na questão da interoperabilidade principalmente na compatibilidade do OpenXML da Microsoft a melhoria em cima do ODF a gente tem ainda esse ano já está sendo discutido a questão da atualização da marca a gente tem propostas muito legais a parte de acessibilidade que eu já citei para vocês além de melhorias do Writer e Draw e mecanismo de entrega de patches aí a gente já está falando mais da questão propriamente do desenvolvimento na parte do Build Contínuo numa visão geral esse aqui é o nosso roadmap já para a versão 4.0 no segundo trimestre de 2013 então a gente vai ter melhorias de segurança melhorias de performance melhoria de interoperabilidade com o Microsoft Office aprimoramento da experiência de instalação e implantação instalação numa máquina implantação em larga escala por exemplo para dentro da empresa melhor suporte a acessibilidade a parte do Windows 8 e o Mac OS X a gente vai ter mais idiomas traduzidos a gente vai ter o Sidebar que é aquela barra lateral que eu tenho lá no no desenho embaixo do AOO 4.1 lá tem o Sidebar melhoria no índice ali quando eu faço o índice sumário ele vai ter melhorias ali na parte do Writer do Auto Filtro no Calc na parte de gerenciamento de camadas no Draw eu vou ter mais cliparts e modelos além da atualização da marca e estilo visual isso aí é o que a gente está programando agora até o início do próximo trimestre agora algumas coisas que é importante clarificar aqui são algumas alegações e mitos que o pessoal falou a respeito do projeto OpenOffice o OpenOffice passou a ser um software pago isso é falso todo o código do Apache OpenOffice inclusive os binários estão licenciados sobre a licença Apache 2.0 o Apache não é mais open source não é mais código aberto ou software livre também é falso a licença concede isso o OpenOffice somente faz só disponibiliza o código fonte não nós também produzimos os binários esse aqui surgiu principalmente no período de que a gente estava fazendo ali a incubação porque como eu comentei antes os projetos da Apache geralmente só fornecem código daí por exemplo as distribuições Linux que empacotam daí tu instala o pacote na tua instalação Linux não é necessário binários daí no caso aqui foi uma característica diferente mas nós temos os binários OpenOffice não tem desenvolvedores hoje a gente tem aproximadamente 450 commiters eu acho que é um número bom de desenvolvedores commitando fora o pessoal que submete patch que não é considerado comitter então soma mais um tanto de gente que desenvolve mas não pode publicar o código no fonte na raiz é importante citar que nessa questão dos desenvolvedores a diferença de quem submete um patch e um comitter é que o comitter assinou o acordo com a Apache Foundation de sessão de direito para que a Apache Foundation consiga fazer o gerenciamento jurídico do código então se tiver que fazer sei lá licenciamento distribuição alguma coisa que faça parte do processo de desenvolvimento de software a Apache seria a procuradora para fazer isso e quem submete patch submete daí é feito uma discussão de como ele está autorizando aquele patch porque ele tem que me dizer esse patch é GPL então eu não posso incorporar o que eu estou submetendo é para corrigir sob Apache 2.0 beleza então eu posso incorporar para dar segurança para o usuário final ou para os outros desenvolvedores estarem trabalhando com aquele código então tem feito um rastreio legal sobre essa contribuição o OpenOffice copia código de outros projetos isso não é verdade aqui entra um ponto importante essa linha particular a gente precisa abstrair um pouco que o Apache OpenOffice com essa embaixo da Apache Foundation com a licença Apache 2.0 ele acaba sendo servindo como base para outros produtos fazendo uma analogia é como se fosse o Debian sendo base para outros produtos como por exemplo o Ubuntu a base de software do Ubuntu é toda em cima do Debian por quê? porque o Debian tomou os cuidados jurídicos dando essa condição para que outras distribuições ou sejam comunidades sejam pessoas ou sejam empresas pudessem desenvolver esse trabalho da mesma forma o Apache OpenOffice ele tem essa essa filosofia ele é para ser a base do da solução de escritório em código aberto concorrente do Microsoft Office e isso vai beneficiar todos os outros projetos inclusive nessa questão do uso de código um dos principais projetos que se beneficia com a nossa política é o próprio projeto LibreOffice aqui no LibreOffice a gente teve um problema com a questão da funcionalidade de importação de SVG que isso também tinha problema no LibreOffice por quê? porque o código foi copiado então eles herdaram também os problemas no momento que a gente conseguiu publicar dentro da licença Apache V2 o projeto LibreOffice pôde ir lá e copiar integralmente a solução o teu não quer aumentar aqui o navegador e congelou só um pouquinho aqui deixa eu ver se aqui a gente fecha tá o que foi agora ele tá pensando aqui eu não sei bem o que aqui pronto olha só esse aqui é o o controle do o core do LibreOffice esse aqui é o git do LibreOffice Michael Mix é um dos principais desenvolvedores do núcleo e a gente já tem aqui eles relicenciaram relicenciaram a base de código da versão Apache V2 e aqui tá todo o trabalho que eles fizeram todos os bugs que foram fechados dentro do do Apache OpenOffice ó tudo pego aqui do Apache OpenOffice e a lista é grande então assim com essa política projetos como o próprio LibreOffice podem estar utilizando esse código inclusive essa questão de licença se você é desenvolvedor de produtos e busca bibliotecas e componentes a questão da licença é um item importante que precisa ser considerado bom essas colocações aí que estão no mercado sejam por jornalistas desinformados ou até mesmo por blogs então assim elas são falsas então essa é a nossa realidade e essa aqui eu diria que é o erro mais comum o Apache o OpenOffice está morto não está aqui talvez podemos dizer renascido dentro do Apache mas estamos aqui perguntas gente dúvidas se alguém tiver alguma dúvida pode mandar para o e-mail do CISL CISL arroba serp.gov.br ou no twitter arroba CISL gov.br Cláudio sempre quando tem um fork tem dois projetos que estão compartilhando o mesmo código tem uma tendência de ter uns dois projetos já havia antes quando ainda o OpenOffice ainda estava com a Sun já existia um grupo que estava já existia tanto o pessoal na Suzy que era isso Go e também tinha o pessoal do IBM fazendo o Symfony que também de certa maneira tinha código em comum a tendência essa tendência a gente não viu até agora os dois projetos seguem nessa linha de compartilhar código um com o outro mantendo um pouco de compatibilidade a tendência a tendência é a gente ter dois produtos muito diferentes em quanto tempo? vamos deixar na tela 11h20 bom vamos lá a questão dos 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 forks a questão do Go na verdade simplesmente transformou em LibreOffice o pessoal migrou então encerrou o Go virou LibreOffice em relação ao Symfony ele era baseado no código do OpenOffice 1.0 e era um produto comercializado então assim ele não tinha a evolução dele realmente foi muito por um lado mas havia integração com Lotus Notes então era muito específico então era o tipo de coisa que não iria aparecer então voltando em relação a LibreOffice e Apache OpenOffice eu fiquei pensando casualmente isso vindo pra cá eu acho que vai continuar havendo essa compatibilidade tanto quanto o LibreOffice continuar importando as inovações do do Apache OpenOffice não existe compartilhamento de código existe é esse processo de absorção de código muito parecido como a Canonical faz em relação ao Debian levou alguns anos até que a Canonical entendeu no início quando surgiu a Canonical inclusive tinha proibido os desenvolvedores de participar do projeto Debian apesar de serem seus funcionários vários desenvolvedores Debian mas com o tempo acabou se entendendo que para o bem da da preservação da base que era o Debian então eles puderam voltar a colaborar eu entendo que a coisa a médio e longo prazo siga nesse caminho nós teremos essa compatibilidade porque vão continuar importando e nós teremos cada vez mais a crescente de terceiros e aí eu estou falando de iniciativa privada mesmo em cima do produto da Apache por que isso? isso aí é uma visão muito particular minha é em relação ao licenciamento os projetos que estão sendo desenvolvidos sob licenças permissivas e aí eu estou falando Apache BSD ou MIT elas têm uma adesão maior do mercado e acabam formando uma tendência um outro exemplo totalmente fora que eu acho que é muito ilustrativo para isso é o PhoneGap o PhoneGap é um software para criação de aplicações para dispositivos móveis que foi desenvolvido pela Adobe Adobe abriu o código dele como Apache e o PhoneGap ganhou muita área para a adesão de muitos desenvolvedores para essa ferramenta principalmente pelo licenciamento e recentemente a Intel pegou e desenvolveu uma versão online de uma ferramenta de desenvolvimento de mobile baseado no PhoneGap ou seja eles pegaram o PhoneGap e botaram na nuvem mas por que eles não pegaram um GPL ou algum outro? pela questão legal então aí você começa a ver que existem em torno de licenças permissivas um acréscimo de interesse da iniciativa privada em apoiar esses projetos porque eles também se beneficiam então o CORSE é preservado e é como dizer turbinado é melhorado e eles colocam as suas funcionalidades adicionais então eu vejo que a longo prazo a gente deva ter até de repente o próprio LibreOffice como sendo uma dessas personificações do Apache OpenOffice o meu produto é a base Apache OpenOffice com mais alguma coisinha e por que isso? antes eu estava falando da questão de licença o COR do LibreOffice ele foi liberado em GPL e eles comentaram que foi feito uma análise jurídica em cima do código mas a regra é clara quem pode alterar a licença é o License Holder é o detentor da licença tu desenvolveu o teu software tu é o dono da licença do teu software não vai ser o Cloud que vai conseguir pegar o software do Dave e relicenciar em outra coisa eu estou quebrando a licença eu posso inclusive ser processado por isso por você quem deu a licença foi a Oracle para Apache e o software do LibreOffice está com problemas de trilicenciamento mas não foi a Oracle que autorizou isso então alguma coisa legal ali não está certa por aí existe um caminho para resolver esse problema eles podem por exemplo pegar todo o Apache OpenOffice como base e botar todas as implementações deles feitas até agora e lançar de novo o LibreOffice como LibreOffice com a licença que quiser mas daí foi todo relicenciado a partir do Apache então é a forma legal que eles tem para a saída disso então a médio e longo prazo eu acredito que de uma forma ou de outra acaba caindo nisso respondido? mais alguma pergunta? agradeço a atenção de todos até a próxima obrigado Claudio obrigado por compartilhar com a gente esse importante projeto que é o OpenOffice e pelo apoio aí de se disponibilizar vem aqui a gente tem feito essas palestras por vídeo streamer a gente está tentando organizar elas agora vamos ver se a gente monta um canal ou alguma coisa assim para disponibilizar elas deixar elas sempre disponíveis para coisas e aí convidando todo mundo para participar das atividades do CISL sempre que vocês quiserem entrar propor alguma coisa para o CISL CISL arroba CISL arroba serpa.gov.br CISL e aí quem é membro quem está aí hoje a gente está com 270 membros oficiais indicados por ofício para o comitê esses membros se preparem para o planejamento previsto para dia 10 e 11 de abril obrigado Claudio obrigado a todo mundo que está assistindo aí